Olá pessoal, sou o Diogo Cortes, pesquisador no seu web do NIC.br. Quero convidar todos e todos para a Semana de Dados, especialmente para a minha palestra que vai acontecer no dia 28, às 2h15 da tarde, sobre dados anotados para a inteligência artificial, em que a gente vai discutir a importância de criar conjuntos de dados específicos para treinar modelos de linguagem, especialmente nesse novo universo da inteligência artificial generativa. vai ser online, transmitido pelo canal do NIC, e espero todos e todas lá.